Bichinhos brincando é bonitinho de se ver, até mesmo entre espécies diferentes, é realmente muito bonito, mas as vezes os bichos se pegam para capar, Muitas vezes ficam confiantes demais e se metem com quem não deviam, e é esse o tema de hoje, os animais que se meteram com o oponente errado, Essa é a enguia elétrica, uma piroca marinha que dá choque, apesar de ter o nome de um guia, é na verdade um peixe, E seu choque é muito forte, podendo chegar aos incríveis 850 volts, é tão forte que consegue até derrubar uma pessoa, E como ele fica dentro d'água, consegue eletrocutar tudo em volta dele, E os animais que resolvem se meter com ela, levam um choque que nunca mais esquece, Esse jacaré lesado que não viu a jeba energética e passou por cima, Por pouco não morreu duro, Esse outro peixe resolveu dar uma mamada na piroca elétrica, Só para morrer eletrocutado, Meu Deus o cara, Uma hora para sugar o bicho todo, Para depois o bicho sair, O outro jacaré foi tendência a frustrar, Por que o bicho não deu o choque no começo? O jacaré morreu aqui ó, Ambos foram pro saco, Cara impressionante, nunca vi isso na minha vida, Pois é, muito cuidado se você encontrar uma piroca negra na água, Ela pode te arregaçar, Que isso mano, é muito forte o choque mano, O mundo animal é assim como o pinto, Quanto maior melhor, Os pequenos não tem a menor chance quanto os maiores, E são sempre caçados, Que jeito mais merda de morrer, Mano toda vez que eu assisti esse vídeo eu fiquei indignado, Por esse motivo os pequenos se juntam para fazer frente contra os grandalhões, Mas mesmo assim tem uns abusados, Que se fresqueiam só para tomar uma coça, E their dayiller construe asustes são! O que é isso wé?! Ai é ódda! Uo, que e isso mano? Como esse leão que foi surrupiar mel de uma curmeia de abelhas Só para serem rabados de picadas por todos os lados Essa macacada estava fazendo um arrastão na rua Quando então de repente O leopardo africano faminto apareceu O que não é nenhuma novidade já que tudo na África passa fome O leopardo já vem sorrateiro Se preparando para o bote na macacada desavisada Não terão a mínima chance contra as garras afiadas dele Comeram ela de porrada Deram-lhe uma camassada de pau que ela jamais vai esquecer Daí um perfeito exemplo de como a união faz a força Nas áreas montanhosas do Colorado Existe uma espécie de bode alpinista que desafiam a gravidade Esses bodes não podem ver um morro que já querem subir nele E se instalarem lá em cima Igual os favelados do Rio de Janeiro E nessas mesmas montanhas vive a água real Um demônio de asa enorme que caça esses bodes Vai entender porque que eles sobem por ali Não tem como dar a volta O bicho é forte pra burro É tão forte que esse capeta penoso já foi até flagrado voando com um tubarão nas garras Mas quando não consegue Ele usa uma tática cruel Esse diabo alado desequilibra os pobres bodes e os derrubam da montanha Que filha da puta, mano Que filha da puta, mano Que filha da puta, mano Mas esse dia foi diferente Os bodes favelado tavam tudo lá de boaça curtindo uma erva da montanha Aqui é a boca do bode boladão Quando de repente o diabo voador apareceu Ah, essa aí é pequenininha Não vai arrumar nada Eita, a pava é grande, hein Hoje não, seu pássaro veado E começa a porradaria E num ato de desespero O bode se joga morro abaixo com a águia e tudo A desgraçada da bicha não solta de jeito nenhum Que isso, irmão Não quebra a pata, véi E o outro ali dando a vida pra não, irmão Não vou te deixar de pular, não Ai, agora quebrou Caralho, que filha, véi Vem na pata do lado A águia se descaralhou toda Depois dessa surra Acho que ela vai deixar os bodes em paz por um bom tempo Meu nome é Zé Pequeno, porra Meu nome é Zé Pequeno, tá entendendo? Agora voltando lá para a África Que curiosamente tem o formato... Que isso, mano? Como que esses bichos são ao vivo, véi? São correndo? Vou mostrar um dos vídeos mais incríveis já registrados do mundo animal Na África, uma família de búfalos atravessa uma savana Na frente, encabeçando o bando, vai o macho alfa Logo atrás, a mamãe búfalo e seu filhotinho de apenas algumas semanas de vida O que eles não sabem É que logo na frente tem um bando de leões só observando um dano Mas é de cara com a moça Mas o chifrudo do macho parece ser mais cego que o olho da minha bunda E não percebe o perigo que está logo na frente dele Os leões se preparam para dar o bote nos pobrezinhos dos búfalos desavisados Não deixem droga O filhote e o radidor Chora por ajuda enquanto os leões mordem seu pescoço e sua cara Seus pais foram embora e ele ficou para morrer A natureza é implacável Um crocodilo aparece E começa um cabo de guerra da morte pela disputa do bebê búfalos Caralho, eu achando que o bebê búfalo ia solar Todo mundo sai correndo O sofrimento do filhote não tem fim Soltou Mas o que adianta? O pobre bebezinho está sendo devorado ainda vivo Que triste fim para o filhote Tão novo para ter uma morte sofrida como essa Ou não Filhote é questão do cura que ele é o mal-a-a-a E aí Não é? Por que ele está sendo devido? Quase apresentação Que presença Que presença Que presença Que presença Um já foi. E aí, rapaziada? Está sendo comido. Eita! Cara! Mentira! Conseguiram. Mentira, mano! Botaram o filhote. Mentira, velho! Botaram os leões com luz para correr. Essa é a importância de ter amigos. Eu não tenho amigos. Mas que porra é essa? Por que aquele povo está vivo? Palmas para esse pequeno sobrevivente. O mundo selvagem é um lugar repleto de perigos. Com muitos animais bastante ferozes. Por isso temos que tomar muito cuidado ao se aproximar deles. Ao contrário dos meus filhos peludos que são super dóceis. E quem não tem um bichano em casa, eu recomendo ter um. Eles só tra... Que isso, mano? O cara, ele pode contar quando ele for mais velho. Ah, eu, quando eu fui mais novo aí, eu fui atacado por uns cinco leões, um crocodilo. Mas sai vivo, sai vivo. Sai inteiro. Botei todo mundo para correr ainda e saí andando de lá. Falei, não. Gente, hoje não é meu dia. E pronto, né? Cada um com seu momento. Tchau, gente. Tchau, gente.